Quer filmes bons que acabaram de chegar na plataforma da Netflix? Fica comigo até o final desse vídeo, porque a lista tá caprichada pra você, beleza? Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez pra trazer uma lista caprichada de filmes que acabaram de chegar na Netflix. São filmes ótimos que você não pode perder. Mas antes de mais nada, é claro que eu vou pedir pra você mandar aquele like, pessoal. Não assistam o vídeo sem mandar o like, porque o like realmente ajuda demais o nosso canal continuar crescendo e também se inscrevam nesse canal e participem do Rumo aos 500k. Nós logo chegaremos, graças a você aí, que indica o nosso canal pras pessoas, beleza? Vamos começar sem demora. O primeiro dele se chama Sem Saída, de 2011. Eu tenho que falar que, assim, eu torço o nariz pra galera do Crepúsculo, pessoal. Pros atores do Crepúsculo, sério mesmo. Não é preconceito, mas eu não tenho afinidade, não consigo gostar, tirando o Robert Pattinson. Eu gosto muito do Robert Pattinson. Eu acho que ele realmente decolou na carreira dele. Mas aqui nós temos mais um personagem ali, mais um ator do Crepúsculo, que é o Taylor alguma coisa. Só que o filme é bom, tá bom? Eu me surpreendi. Eu apaguei com a língua porque realmente eu assisti o filme e o filme entrega bons momentos de ação. O filme é alucinante, com uma história muito interessante que tem esse personagem, que é o Nathan, né? Que ele é um jovem que, acidentalmente, ele acaba descobrindo uma foto antiga sua num site de pessoas desaparecidas. Ele fica pensando assim, pô, como assim, né? É muito parecido comigo. É sou eu ou não sou eu? Então ele decide ir atrás ali de investigar essa situação, onde ele vai acabar se metendo numa conspiração envolvendo pessoas perigosas do governo. E agora ele tem que fugir com uma amiga de forma alucinante, tendo que proteger a própria vida, né? E também ter que descobrir o que está por trás do mistério envolvendo o passado dele. É um filme muito legal. Ele tem um roteiro bem conciso, bem construído. Não é um filme sensacional, mas vale a pena pra você que quer um filme de ação mais divertido, pra você aí assistir com o cérebro desligado, mas que tem até uma reviravolta no final que pode te surpreender. É um bom filme, pessoal. O próximo é um filme que eu não tinha a menor noção que existia, meu. E acabou de chegar na Netflix de 2017. Um filme de época com uma história, uma biografia, na verdade, muito interessante. O filme se chama Professor Marston e as Mulheres Maravilhas, de 2017. É um filme, pessoal, que realmente eu me surpreendi, meu. Na época eu acho que ele passou meio batido, eu não assisti, não sei se ele não foi bem divulgado. Eu não sei o que aconteceu, mas eu só vi esse filme agora, graças à Netflix que acabou de botá-lo no catálogo. E é um filme muito legal, que vai contar a história por trás da heroína Mulher Maravilha, como foi idealizado, né? Tudo que está por trás do símbolo que foi a Mulher Maravilha, que é a Mulher Maravilha até hoje, né? De empoderamento feminino. O filme vai retratar a vida pessoal do profissional Marston, né? Que é um psicólogo professor, e explora a relação complexa entre ele, sua esposa, e uma outra mulher. Onde junto eles vão desenvolver um relacionamento, uma espécie de triângulo e tudo mais. Onde eles vão idealizar tudo que vem por trás da Mulher Maravilha. Desde os símbolos mesmo, pessoal. O laço da verdade, as botas. Eu não posso deixar spoiler, mas é um filme que conta uma história muito legal. Um filme realmente encantador. A Mulher Maravilha, ela foi inventada e idealizada ali, ainda no começo dos anos 40, um pouco depois do Superman, né? Vai ter algumas referências ali a DC também, ao criador da DC. É um filme muito legal, que não é de super-herói. É uma biografia. E vale a pena demais assistir. Você vai gostar muito desse filme. Se você não ver, você vai realmente perder um bom filme, que acabou de chegar na Netflix. E esse eu não lembro de estar na Netflix. É sério, eu não lembro mesmo. Eu nunca tinha visto esse filme, pessoal. Eu adorei. E antes de continuar para a lista, eu quero pedir para você seguir o nosso novo perfil do Instagram, tá bom? Está aqui na telinha para você seguir. Então sigam lá, que por enquanto a gente está usando esse Instagram, o antigo logo volta, pessoal. Assim eu espero. Então sigam lá, beleza? O próximo se chama A Promessa. É um filmaço, um suspense dramático, na verdade, um suspense policial barra drama, com o Jack Nixon. O Jack Nixon aqui está mais uma vez sensacional. Um filme de 2001, também que chegou na Netflix. É um filme que eu já tinha visto na HBO Max, já tinha indicado também faz um bom tempo. E ele realmente é muito bom. Entrega um personagem por parte do Jack Nixon muito complexo, na verdade. Aqui ele interpreta o Jerry, que é um veterano policial aposentado. E bem no dia da sua aposentadoria, ele se depara com um caso brutal envolvendo uma garotinha. E ele decide dar uma cancelada na aposentadoria. Ou, na verdade, ele cancela, mas ele entra nessa jornada para investigar o que está por trás. Quando parece que parcialmente o caso é resolvido. E é aí que ele mergulha mais numa jornada de mistério. Especialmente depois que ele fez uma promessa para a mãe de que ele ia encontrar o tal cara que se envolveu nessa questão toda com a garotinha. Pessoal, é um filme muito legal. Ele não é um filme tão movimentado. Ele é um filme meio parado. Vai explorar as relações que ele vai ter com outras pessoas. Ele vai tentar mudar a vida. Ele vai se mudar para um outro lugar. Mas ele não vai esquecer desse caso. E vai fazer de tudo para chegar até o fim. Para procurar esse assassino. É um filme muito bom. Muito legal. O Jack Nixon, mais uma vez, mandando super bem. Num papel complexo. Como todos os papéis que ele faz, são complexos. São de pessoas ali que tem alguns problemas psicológicos. E o Jack Nixon, pessoal, ele manda muito bem nisso. É sério, vale a pena demais assistir a promessa que acabou de chegar na Netflix. Ó, você sabe que a gente deixa tudo no final do vídeo. As listinhas com os nomes originais. Para você printar na telinha do celular aí e não perder seu tempo. Se quiser ir direto para a lista, lá no final depois que eu dou tchau. O próximo se chama Dois Corações. Esse também chegou na Netflix já faz alguns dias, né? Eu passava por esse filme e falei, ah mano, tá bom, vou assistir. Me surpreendi, é sério, de 2020. Já vou falar o seguinte. Prepara o lencinho que esse vai tirar lágrimas suas. Tenho certeza. É um filme muito emocionante, muito legal. É uma produção tímida, com atores ali ok. Nada de, nossa, interpretações maravilhosas. Mas é um filme que tem uma história muito, mas muito emocionante. Em torno de duas histórias que são contadas de forma interligada, na verdade, na narrativa. A narrativa é muito interessante e vai te surpreender. Uma das histórias segue um estudante universitário, o Chris. E ele conhece uma colega de classe. Logo, eles já têm uma conexão muito grande, muito forte. E vão enfrentar obstáculos em torno do amor deles. A outra história se passa na década de 70. E segue um jovem chamado George, que se apaixona por uma mulher chamada Laisley. Conforme o filme avança, duas histórias vão se entrelaçando de forma surpreendente. E aqui é o ponto. Não posso deixar mais spoiler. Eu só sei que o filme vai te dar uma invertida. Esse filme tem uma narrativa muito interessante. Aquele tipo de narrativa que faz você pensar numa coisa, depois faz você entender outra. Depois faz você ver outras perspectivas. E ter, com certeza, um final também muito surpreendente. É um filme bem emocionante, que vale a pena demais na Netflix. Esse aqui eu também paguei com a língua, meu. Assisti e adorei. E pensando que ia ser só mais um continho romântico à toa, hein? Não. É um filme muito bom. Está na Netflix. Dois corações. E agora, antes do próximo filme, eu te vou fazer uma pergunta. O que você acha de um filme com Daisy Washington, Ryan Reynolds? Um filme eletrizante, de ação, do começo ao fim, com uma história e um roteiro muito bom. Estou falando de Protegendo o Inimigo, que é um filme que voltou para a Netflix. Antes que você fale, meu, só tem filme velho nessa lista, eu indico filmes novos toda semana, tá bom? Então nós temos uma playlist aqui de filmes novos. Mas esse filme vale a pena demais e acabou de voltar para a Netflix. E se você não assistiu, você tem que ver que é um filme que tem uma sinergia entre os dois atores muito grande, que vale a pena demais. A trama gira em torno de Mattina, interpretado pelo Ryan Reynolds, que é um agente da CIA encarregado por cuidar de um local secreto ali, onde mantém infiltrados tudo. Quem chega? O Daisy Washington, que é um antigo também da CIA, que foi considerado um traidor. E agora ele fica ali sob proteção do Ryan Reynolds, do personagem dele, que é o Matt. Só que eles começam a ser invadidos. O que vai acontecer? Eles vão ter que fugir dali, tentar sobreviver. E agora o personagem do Ryan Reynolds, que é o Matt, vai ter que proteger, entre aspas, o Daisy Washington. Eles vão entrar numa fuga alucinante, com grandes momentos de ação. E é um filme muito bem feito, que vale a pena. Também tem reviravoltas, vale a pena demais. O Protegendo o Inimigo, se você não viu, você precisa ver. Se você quer um filme de ação muito bom, do começo ao fim, esse vale a pena demais, pessoal. Agora, não tem problema se a starista não servir pra você. Eu vou deixar um filme maravilhoso, de 2023, que acabou de chegar na Netflix, aqui na descrição desse vídeo. Fique com a gente, um beijão no coração de todos. Até a próxima e é nóis! Fique com a gente, um beijão no coração de todos.